Sem sofrimento, imaculado e seguro. Esses são três atributos de um iluminado, um arahant. Sem sofrimento, sem dukkha. Imaculado, sem contaminações e seguro, sem medo. É óbvio que são três estados extremamente desejáveis, já que constituem a felicidade. Quando pensamos que essas são as características de um arahant, poderemos nos perguntar, isso está tão distante de mim, como posso alcançar algo tão inatingível? Pode surgir a convicção de que essa seja uma realização grande demais para ser considerada por uma pessoa. Todos sabemos o que significa ter sofrimento. Estamos familiarizados com as nossas contaminações, quando ficamos contrariados, preocupados, ansiosos, invejosos ou ciumentos. Todos experimentamos o medo. Pode ser o medo da nossa própria morte, ou daqueles que amamos, ou o medo de não sermos amados, elogiados, aceitos. Ou o medo de não realizarmos os nossos objetivos. Ou o medo de parecermos tolos. Podemos também experimentar o oposto desses três estados. As sementes estão dentro de nós. De outra forma, a iluminação seria um mito. É possível ter um momento em que estamos sem sofrimento, imaculados e seguros. Se alguém alcança boa concentração na meditação, nessa ocasião, duca não irá surgir. Apenas há unicidade num ponto. Nenhuma impureza pode entrar na mente, pois ela estará ocupada. A mente ou está com as contaminações ou está concentrada. O que é maravilhoso, embora possa durar apenas um momento. Não há medo, porque tudo está bem naquele momento. Quanto mais frequentemente renovemos esses momentos e estamos sem sofrimento, imaculados e seguros, mais eles se tornarão parte de nós mesmos. E assim, poderemos estar revertendo a eles novamente. Só a lembrança de que é possível e a tentativa de reavivar um pouco essas sensações fará com que esse estado penetre na pessoa como parte da sua constituição. Do mesmo modo que uma pessoa que tema não ser aceita ou preocupada com as suas realizações, experimentando a falta de autoconfiança, irá agir sempre de modo correspondente. Ele ou ela não necessitam nem fazer um esforço, só com a recordação dos seus medos e eles estarão desempenhando o mesmo papel outra vez. O mesmo se aplica aos estados mentais libertos. Cada momento de concentração durante a meditação é um momento sem contaminações, sem sofrimento e sem medo. Esse tipo de experiência tem que ser replicado repetidamente. Dessa forma, reforçamos os nossos estados mentais libertos e sempre que nos lembrarmos deles, poderemos retê-los e agir de acordo com eles, quer seja nas ocasiões comuns ou nas difíceis. As impurezas não precisam estar surgindo constantemente. Existem intervalos nos quais não existe a má vontade, apenas o amor-bondade, nenhum desejo sensual, apenas a generosidade e a renúncia. O desejo sensual significa querer, mas renúncia significa dar, abrir mão. Quando damos, não estamos desejando, exceto se ambicionarmos o aplauso ou a gratidão. Se alguém dá apenas com o propósito de dar, então existe um momento sem contaminações. O mesmo se aplica ao verdadeiro amor-bondade, compaixão e assistência, que são todos opostos à cobiça. Quando não temos dúvida e estamos absolutamente seguros daquilo que estamos fazendo, e esses momentos existem, esse também é o momento no qual estamos imaculados. A ausência de preocupações e inquietações também contribui para a nossa liberdade. Não ter o desejo de ir a algum lugar ou de fazer algo. Não se preocupar com o que foi feito ou deixou de ser feito no passado. O que de qualquer jeito é absurdo quando chegamos à conclusão que ninguém se importa depois de passado um ano ou até mesmo um mês, e muito menos nós. Todos experimentamos momentos sem duca. Quando esses momentos surgem, nós estamos puros, sem quaisquer máculas, sem sofrimento e sem medo. Nessas ocasiões nos sentimos tranquilos e seguros, algo difícil de ser encontrado no mundo. Existem tantos perigos que ameaçam o nosso desejo de sobrevivência, e eles estão conosco todo o tempo. Mas quando o coração e a mente estão totalmente ocupados com os estados purificados, não existe a possibilidade do medo surgir. No nosso caminho para o imortal, necessitamos regenerar esses momentos de libertação e fazer com que eles surjam repetidamente. Podemos nos deliciar com esses estados mentais, desfrutando do conhecimento de que eles são factíveis. É uma tendência natural ressuscitar os nossos momentos de libertação repetidamente, para que permaneçamos no caminho para a libertação. A concentração na meditação traz consigo uma calma e felicidade que provam com absoluta certeza que não possuem nenhuma relação com condições externas. São estritamente fatores da mente, que são o nosso portal para a libertação. Não poderemos cultivá-los com êxito se eles forem negligenciados durante aquelas horas em que não estamos meditando. Precisamos guardar e proteger a mente dos pensamentos inábeis todo o tempo. Quando experimentamos momentos mentais libertos, não devemos pensar que eles vieram do exterior. Da mesma forma como não podemos pôr a culpa em alguma provocação externa para aquilo de errado que ocorre na nossa mente. Não podemos elogiar quando ocorre o contrário. As ocorrências externas são muito pouco confiáveis e fora do nosso controle. Depender de algo tão pouco confiável há uma tolice. A nossa prática se resume em gerar os estados imaculados na nossa mente, o que abre espaço para a meditação bem-sucedida e é o caminho para a libertação. Quando a mente está isenta de contaminações, límpida e tranquila, sem as convulsões do pensamento discursivo, simplesmente atenta, a felicidade e a paz surgem. Esses momentos, embora breves, são como a luz no final de um túnel que parece escuro e sufocante. Parece não ter fim e, devido à falta de luz, não se pode ver onde termina. Se cultivarmos e valorizarmos esses momentos únicos, então haverá luz e poderemos ver que o túnel tem um fim. E, devido a isso, a felicidade é gerada no coração, o que é importante auxiliar na prática. O Buda ensinou um caminho equilibrado, isto é, ver a realidade como ela é, compreender que Dukkha é inevitável, mas tendo o contrapeso da felicidade de saber que há uma escapatória. Se estivermos demasiadamente imbuídos de tristeza e nos sentirmos sobrecarregados por isso, acreditando que apenas esse é o caminho, então as nossas ações e reações terão que estar baseadas no nosso sofrimento. Sentir-se oprimido por Dukkha não produz uma meditação bem-sucedida nem uma vida harmoniosa. Se tentarmos negar Dukkha e suprimi-lo, não estaremos enfrentando a realidade. Mas, se virmos Dukkha como uma característica universal, sabendo que podemos fazer algo para abandoná-lo, então estaremos em equilíbrio. Necessitamos de equilíbrio para uma prática bem-sucedida. Dukkha e suprimíbrio para uma prática bem-sucedida.